Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas de janeiro. Comprinhas tanto minhas quanto para o Arthur. Então vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês as comprinhas do Arthur, tá? Vamos começar com os sapatos. Ó, nós fomos pra praia, como vocês sabem, e o chinelinho dele, a Havaiana, dele tá muito pequenininho. E a gente resolveu comprar uma maior. A dele, ela é 19, que também já mostrei pra vocês no blog, faz um tempinho já. E aí a gente comprou essa daqui, ó. Do Tigrão, ela é número 20. Tá? E a gente comprou pra ele ir pra praia, ele usou pra caramba, foi o sapato que ele mais usou, na verdade. E a gente comprou pra ele. Não lembro quanto foi, gente, não me lembro. Aí, foi agora, no final do mês, nós fomos visitar a minha avó. E aí na volta a gente parou naqueles, naqueles postos de auto-serviço, né? E aí a gente achou uma Havaiana muito linda. Deixa eu mostrar, deixa eu tirar aqui já do negócio. Eu vou mostrar pra vocês. Ela é tamanho 23-24, ela já é grande, já nem tem mais aquela alça atrás. Mas olha, gente, nós não resistimos. Ó, é do Toy Story. A gente ama Toy Story, meu marido ama Toy Story. E quando a gente viu, a gente se apaixonou e resolveu trazer. Também não lembro quanto foi, porque foi tudo no meio das compras, então... Eu não lembro. E essa Havaiana, ela brilha no escuro. A gente ainda não testou, não viu. Mas diz que ela brilha no escuro. Então, vai ficar guardadinha pra quando ele poder usar. E nesse mesmo dia, nesse... Nesse... Nesse auto-posto que a gente foi, tem uma lojinha de tênis. E uns tênis muito gostosos. Que minha mãe tava lá e ela falou, ai, vem ver. Eu já passei aqui, eu queria pra te mostrar. E aí a gente foi lá. E, gente, são tênis muito lindos. Muito, muito, muito lindos. E minha mãe acabou dando um pro Arturo. Que coisa mais linda, ó. Vou mostrar. Olha. Gente. Pega, pega o charme. Muito legal. E olha, ó. Super macio. Super maleável. É uma empresa de fabricação própria. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Chama Yes Shoes. Eles são do Paraná. E eles só tem aquela loja que é na... Que fica na Quinta do Marquês, em São Roque, na Castelo Branco. E eles têm um na Vila Madalena também. E a fabricação deles é própria. O tamanho deles é europeu. Então, ó. Esse aqui, ele é R$23. O Arturo tá costando R$21. R$20, R$21. Então, esse aqui é R$23. E serviu perfeitinho nele. Ele já usou. Lindo, né? E não é caro, gente. Foi R$54, R$55. E eu achei muito barato. Porque a gente vê aí sapatinho e tal por R$70, R$80. Então, eu não achei caro. E o mais interessante são os de adulto. Eu vou mostrar pra vocês depois. E depois eu comento, tá? Então, de sapato foi isso. Aí, de roupa. Bem no comecinho de janeiro, nós fomos na Galeria do Rock. Quem me segue no Instagram viu. Nós levamos o Arturo lá na Galeria do Rock. Com o meu primo e meu marido. E aí, eu achei umas camisitinhas muito bonitinhas. E eu acabei comprando pra eles. Eu comprei essa aqui. Do Smokingzinho. E comprei essa aqui, que também quem me segue no Instagram já viu. Do Super Homem. Elas são daqueles tecidinhos bem... Assim, não é de qualidade e tal. Saiu muita tinta quando eu lavei. Quando eu lavo as roupinhas dele, saiu muita tinta. E elas são número 2. As duas. São número 2. Mas elas são muito pequenininhas. Muito pequenininhas. Então, já estão, tipo, super justinhas nele. E eu acho que depois que lavou, deu uma encolhida. Então, eu fiz bem de ter comprado o 2, não o 1. Como eu ia comprar. Bom, então, essas foram as camisetinhas de... Do... Do... Da... Da... Da Galeria do Rock. Aí, eu fui no shopping, na Marisa, rapidinho. Tava quase fechando. E eu passei pela sessão de meninos e vi essa camiseta. E achei linda. E resolvi trazer pro Arthur. Ela é tamanho 2 anos. Foi a menor que eu achei. Mas o Arthur, ele usa umas camisetas número 2, já. Então, essa coisa de admiração é louca. Ele usa roupa de 9 meses, de 1 ano, de 2 anos. Então, depende da confecção. E ela foi super baratinha. Foi R$16,00. Super baratinho. Eu achei super bonitinha. E resolvi trazer. Aí... Deixa eu ver o que eu... Aqui. No shopping, né? Continuando em shopping. Uma outra visita ao shopping. Nós... Nós estamos atrás de um boné pro Arthur. Porque é muito difícil achar boné pra criança. E a gente queria um bonézinho legal. Não qualquer boné. E no shopping nós achamos esse aqui, ó. Daquelas lojinhas que bordam. Foi o mais, assim, bonitinho que a gente achou. E a gente preferiu não bordar nada. Deixar ele assim. E ele é, ó. Ele tem 52 centímetros. O Arthur tá com 48 e tal. Então, quando a gente usa apertadinho, cabe certinho nele. Ele também já usou. E é legal. Esse calor é bom ter. Tá. Também no shopping, nós... Olha, gente. Coisa mais fashion. Nós fomos no Outlet da Adidas. E achamos esse conjunto. Muito fashion. Super, ultra, mega... Colorido. É um agasalhinho bem fininho. Olha. Ele não é um agasalho grosso. Tá. Vem a calça... Ai, saiu tudo. Tá. Ó, a calça é grande. Ele é tamanho... 24 meses. 2 anos. A gente comprou grande mesmo pra ele usar mais pra frente. Então, ele é assim. É uma calça de moletom. E o agasalho. Vamos arrumar aqui. Olha que bonitinho, gente. A gente comprou pra ele usar mais pra frente. Com certeza ele vai usar. E a gente pagou... Acho que 89. Oi. Foi. Foi 89, se eu não me engano. Foi 39 reais que nós pagamos nesse conjunto. É um Adidas. Então, não foi caro. Valeu a pena. E nós já compramos pra deixar reservadinho pro fio. Aí... Deixa eu ver aqui. Nós também estávamos no shopping. E aí a gente passou naquela... Casa de coisa... Casa não. Aquela loja de coisas pra casa. Tipo, C&C e tal. E a gente passou... Estava saindo já no caixa. A gente viu umas garrafinhas d'água muito diferentes. E aí o Arthur, ele começou, né? Faz um tempinho já que ele está sugando no canudinho. E a gente viu uma garrafinha muito legal. Aqui, ó. Essa aqui. Ela tem esse canudinho. Então, toma pelo canudinho. Ela não é de criança. Ela é de gente adulta, normal. Mas nós compramos na intenção do Arthur usar. Mas nós usamos também. E ele adora. Ele já segura por aqui, ó. E toma. Então, ele já está aprendendo a controlar bem o fluxo de água. Ela foi baratinha. Acho que ela foi R$8. R$9. Adoro. Aí nós fomos na feira da gestante Bebê e Criança. Que eu já falei no blog pra vocês também. Já falei das minhas opiniões. Então, se você quer dar uma espiadinha, corre lá pra ver. E nós não compramos muitas coisas. Não estava compensando muito. Mas o que nós compramos foi. Essa camiseta. Quem se lembra? Quem já teve na infância a camiseta de bicho que abre a boca? Eu já tive. Tive uma de jacaré. Essa aqui, ela é tamanho 1. Mas, ó. Vocês veem como é grande esse 1? Maior do que a 2 que eu mostrei. Então, é um cachorrinho que abre a boca. Ela foi R$15. R$15 lá na feira. Nós compramos essa. Nós compramos uma toalha. Porque é difícil achar toalha grande. Eu nunca achei toalha grande pra bebê. Em loja, assim, tipo normal. Isso eu acho muito cara. Então, ó. Nós compramos essa toalha de aviãozinho. Ela custou R$40. Lá na feira. E, por fim, nós compramos... Ah, não. Nós compramos cabides também. Que é o cabide da roupa. Normal cabide... Cabide transparente mesmo. Pra pendurar algumas blusinhas dele. E o mais legal que nós achamos... Ó, nós compramos esse cabide aqui, assim, ó. Bem 15. E o mais legal foi esse agasalho. Gente. Olha. Que chuchu. Ele também é um agasalho super fino. Uma malha super, ó. Super fininha. Bem, tipo, meio estação. Não é pra usar no frio. Frio. Mas dá pra usar. Ele é dessa marca. Baby Creations. Creations. Dessa marca aqui, ó. Não sei se não dá pra focar. Ela é tamanho 12 meses. Então, ele vai ter que usar bastante. Porque daqui a pouco não vai servir mais. E eu fiquei apaixonada. Por esse agasalho. Ele é de tatuagem. E ele custou 52 reais lá na feira da gestante. Então. Pro Arthur foi isso que eu comprei esse mês. Né. Deixa eu colocar essa coisa em cima da cama. E. De, de, de... Foi isso de roupa. De sapato. Vou tirar daqui de cima. Ai. Tô jogando na cama, tá, gente? E aí, vem as coisas que eu comprei pra mim. Neste mês. Vamos lá. Vou mostrar pra você. Primeiro de tudo. Eu... A gente tava lá no shopping. E tem uma lojinha lá no shopping. Que é de acessórios. E ela tava com uma mega promoção. Todas as peças por 9,90. 9,90. Pensa na pessoa louca, né? E aí, eu fui lá. Num dia. E comprei. Eu não tenho maxi colar. Fui lá e comprei alguns maxi colares. Aí, eu acho que depois de uns dois dias, a gente foi lá de novo. E eu comprei mais dois. Que eu vi e achei legal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com o que não é colar. Eu comprei. Esse conjunto de pulseiras super ultra coloridas. Ó. A loja, ó. Chama Arf. Tá? Então, vem quatro pulseirinhas. Coloridinhas. Foi 9,90. Comprei. Ai, aqui já tá caindo. Comprei esse brinco. Simplesinho também. 9,90. E aí, vamos aos principais. Chocolate. Vamos lá. Ó, esse aqui eu comprei no segundo dia. Então, ó. Tem esse maxi colar. Ele é todo colorido. Tá vendo? Todo colorido. Tá? De pedra. Vamos para os mais extravagantes. Esse aqui que é super difícil de mostrar. Porque cada hora ele tá na posição. Mas, ó. Ele é azul. Um azul turquiza. Muito bonito. Por sinal. Ai, gente. Eu não vou conseguir. Ai, eu consegui. Tá vendo? Bonito, né? Também. De mais extravagante. Mas, que lindo. Ó. Esse maxi colar amarelo. Ó. Bonito, né? Este rosa. Que é um rosa mais salmão. Mais coral. Ai, vem os mais neutros. Que foram. Olha que cor linda, gente. Olha. Ele é um verde. 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 E o último foi esse. Beige. Ó. Show. Todos. R$9,90. Tem oito peças. Então, eu paguei. Quase R$80,00. Foi super baratinho. Então, super valeu a pena. Eu não tenho maxi colar. Agora eu tenho. Agora. Então, foram esses acessórios que eu comprei. Também comprei um óculos. da Triton. O meu pra variar quebrou. Ele é meio rosado. Rosa com marrom. Só que aqui dentro ele é marronzinho. A lente dele é amarela. Bem gostosinha de usar. Bem calmante. A lente dele. Ele foi R$180,00. Meio carinho. Por isso que eu vou tomar muito cuidado com ele. Pra ele não quebrar. Mas eu gostei muito dele. Foi na Triton. Que eu comprei no shopping. Deixa eu ver. Tá. Aí de roupa. Eu fui nessa loja. Não sei se vocês conhecem. Chama Miroa. Também no shopping. Tem em vários lugares. Tem ó. Guarulhos, ABC, West Plaza, Aricanduco, Tatuá Febra. Grande Plaza, Penha, Shopping D, União, Oficiço, Metro Itaquer, Central Plaza. Tem em muitas lojas. E gente. As roupinhas de lá são magníficas. As pindas. Dá vontade de levar todas. Elas não são tão caras. Então. Super outra mega amém. Amém. A primeira que eu experimentei e vi. E gostei. Deixa eu ver quanto que eu paguei. Hum. Tá. Ó. Essa aqui. Ela é de... Como é que é? Como é que é o nome desse teucinho? Gente, eu tava com o nome até agora na cabeça. Ai, não vou lembrar. Tá. Mas é uma blusinha. Ela é pérola. Ela não é branca. Ela é pérola. Ela parece ir baby doll, sabe? Gente, no corpo. No corpo ficou perfeita. Ficou perfeita. Paguei 30 reais. 30 reais. Nessa daqui. E comprei lá também. Essa daqui. Que eu estava louca por uma amarela. Olha. Ela é uma camisa. Regata. Tá. Tem aqui os botõezinhos. E no final ela tem o negocinho que amarra. As pontinhas que amarram. Ai, Juliana. Faz direito. Tá vendo? Ela foi 60 reais. Tá. Ela parece, mas ela não é tão transparente. Ela é um pouquinho transparente, mas dá pra usar sem nada por baixo. Só com sutiã, claro. Né, meninas? Mas ela foi 60 reais e eu adorei. Ai, que mais? Então foram os acessórios, o óculos, as bolsinhas. A gente também comprou uma garrafa pra gente. Na mesma loja lá que a gente comprou pro Arthur. A gente tem mania de deixar água no quarto. A gente bebe muita água aí no marido. E a gente sempre coloca aquelas garrafonas de água e tal. E a gente achou essa. Olha, gente. Ela é bizarrinha. Ela é bizarrinha. Ela é um galão. Galão. Formato de... Ai, gente. Agora some todos os nomes. De garrafinha d'água. Cabe um litro d'água. Ela custou 10 reais. E a gente comprou pra deixar aqui no quarto também. E... Daquela loja de sapatos que minha mãe comprou pro Arthur. Ela deu pra mim também. Ela deixou eu escolher um. E, gente. A variedade de cor. É um modelo só. Na verdade, assim. Ela tem, acho que, dois modelos de tênis. Ela tem uma botinha e tal. E são todos muito maleáveis. Muito gostosos. Até parece que você não tá vestindo nada. Mas, assim. Dos tênis, é o mesmo modelo. Só muda a cor. Só muda, tipo, as estampas. E, gente. É estampa. É estampa que não acaba mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja. E vocês correm lá pra dar uma olhada. Eu gostei muito da ideia. Eu acabei escolhendo um bem neutro. Tinha amarelo, rosa, roxo, azul, vermelho. E, tipo, tinha, tipo, vermelho com estampa, rosa com estampa, tipo, de oncinha. Mas eu achei... Eu peguei um neutro, ó. Pra ir trabalhar. Tá vendo? Ó. Ó. Olha, gente. Ó. Ele é 37. Eu calço 35. Como é a numeração europeia. Porque eles exportam muito pra Europa. E a fábrica deles é aqui no Brasil, né? Então, eles usam a numeração europeia. E ele é muito gostoso. Parece que você tá colocando uma meia no pé. E ele... Ele... Por ser fabricação aqui no Brasil. Ele vem com um preço bem camarada. O do Arthur, que eu mostrei pra vocês, foi 54, 55. Esses adultos são 59,90. Todos. Todos os sapatos... Os tênis desse modelo são 59,90. Gente, é muito barato. Vai. Quanto que se paga num tênis? Até o All Star é mais caro. Então, assim. Esse aqui custa 59,90. E ele é muito gostoso. E ele é diferente. Esse aqui, por exemplo, eu vou usar pra ir trabalhar. Pra sair também, mas mais pra ir trabalhar. E eu pretendo, sim, comprar os mais extravagantes pra sair. Eu gostei muito. Meu marido também ganhou um. Então, esses tênis da Yes Choo. Só vou deixar o link pra vocês. E por fim, mas não menos importante. Muito pelo contrário. Chegaram. Olha, gente. Eu sou muito consumista. Eu confesso. Quando eu me seguro, eu me seguro. Mas quando eu vou, eu vou. E quando eu gosto de uma coisa, eu vou lá e compro. Se eu tenho dinheiro, lógico. Não gosto de fazer dívida. Não gosto, sabe? De parcelar nada. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e eu compro. Agora, essa compra, eu demorei pra fazer. Gente. Muito. Eu acho que foi a compra que eu mais pesquisei. Que eu mais, tipo, analisei. Esperei pra comprar. Acho que é porque eu queria tanto, né? Que são... Os sneakers. Vocês sabem que a moda dos sneakers já tá aí há muito tempo. E desde que ela chegou, eu queria um. No começo, eu falei, ai, é meio estranho. Meio feinho e tal. Mas aí, eu vi muita gente usando. Muita gente falando. Falando que era uma delícia de usar. E que ficava bonita. Aí, eu fui vendo os looks. De que ficava legal mesmo. E aí, eu queria um. Só que, gente. É muito caro. Tá. Você vai na Marisa. Nessas lojinhas. Você consegue por cento e pouco. Mas, gente. Não é. Não é bonito. Pra mim. Pra mim. No meu pé. Eu não gostei. Eu não me adaptei. Eu achava uns muito grandes. Outros muito estranhos. Outros com o caninho bem baixinho. Ai, eu não me adaptei. E esses assim. Desses modelos mais assim. Olha, gente. Eu gosto dele porque ele é compacto. Ai. Ele é compacto. Ele é de camurça. Com corinho. O caninho dele é mais alto. Tá. Esse aqui é da Pink Connection. Pink Connection. Olha que marca bacana. E esses daqui são mais caros. Então, assim. Eu vi por 220. Da Schultz tem por 300, 400. Então, assim. É muito caro, né, gente. E aí eu tava meio sem coragem. Mas eu sempre fui passando, passando, passando. Eu falei. Gente, tá na hora. Já guardei dinheiro. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu queria um preto. Um preto. Né. Porque já era caro. Então, eu só queria o preto. Mas, tipo. Eu queria muito um colorido e um bege. Mas como era muito caro. Eu falei. Vamos ficar só no preto que tá bom. Né. Aí. É. Eu entrei de bicona na Dafit. Que eu já falei pra vocês que eu adoro comprar lá. E lá tem, né. Várias lojas, tal. E tem a Pink Connection. E eu vi esses sneakers lá. E, gente. Eles estavam com um mega desconto. O site tava com mega desconto. E a Dafit tem dessas. Ela sempre faz uns descontos bem bacanas. E esse tênis, ele tava com uma promoção super bacana. Então, ele tava bem mais barato. E também, com a nova parceria que eu fiz. Que é o desconto. Que vocês já viram no post do blog. Eu também vou deixar linkado aqui. Se você não viu, corre lá pra ver. Porque, gente. Vale muito a pena. Vale a pena porque eu testei. Então, foi isso até que eu gosto de falar. Eu gostei muito desse desconto. Porque eu testei. Porque eu comprovei que é legal. Então, é chato. Às vezes você. Ai. Vamos fazer a parceria. Você vai lá e fala do meu produto. E. Eu não sei. Eu não conheço. Isso. E tal. E aí, eu testei. E aproveito. O desconto é uma plataforma. É um site. Onde você consegue cupons de descontos. Então, eles tem diversas lojas. Parceiras deles. No blog. Eu vou deixar o link que eu falei mais sobre. Só que eu falei sobre brinquedos. E. Eles fornecem descontos pra essas lojas. Então, através do portal deles. Você entra na loja. Então, por exemplo. Eu fui lá no site desconto. Entrei na loja da Dafit. Pelo site já vem o seu código de desconto que você vai ter que usar. E aí, eu selecionei o sapato. E coloquei o código que o desconto me dá. Saiu mais barato ainda. Então, gente. Eu acabei comprando outro. Aí, eu comprei esse colorido. Ai, que eu também queria. Olha, gente. Ele é azul, bege e vermelho. Tá? O só bege não tinha. Tava esgotado lá na Dafit. E assim, olha, gente. Deixa eu até ver pra não errar. Esse aqui foi R$95,00. R$95,00. Ó. R$95,00. E o preto foi R$114,00. Tá? De R$220,00 por R$114,00. Só que com o cupom do desconto vai R$115,00 mais R$95,00. Dá mais de R$200,00. Certo? Certo. Mas com o cupom de desconto ficou por R$178,00. Ou seja, eu comprei os dois sneakers pelo preço de um. Gente, eu não acreditei. Eu falei, tá bom demais pra ser verdade. Só vou acreditar quando chegar. E chegou. E eu já estreei, lógico. Eles são super confortáveis. É da Pink Connection mesmo. Chegou super rápido. Foi super tranquilo. Então, assim, eu tive uma experiência super legal. Tanto com a DaFit, quanto com o desconto. Eu consegui um desconto super legal. E eu indico pra vocês. Se vocês querem comprar sapato, no caso. Entra lá no desconto. No portal desconto. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Dá uma visitada antes de você já correr direto pra loja. E o bom é que é tudo virtual. Você precisa sair de casa pra escolher. E, gente, vai no DaFit. Gente, eu tô apaixonada. E aí, foram essas as comprinhas que eu fiz. Desse mês de janeiro. Tudo com desconto. Vocês podem ver. Janeiro é um mês muito bom pra comprar. Não chove porque tá tudo em liquidação. Então, os acessórios estavam em liquidação. Os sneakers estavam tudo com desconto. Então, assim, valeu super a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Eu vou fazer o vídeo de favoritos também agora. Então, aguardem. Que logo, logo tem mais vídeo pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando. Se você gostou, clica em gostei. Pra me ajudar, tá bom? E é isso aí. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.